Fala minha gente Nayara Azevedo reencontrou hoje Jess Lani e linda quebrada e a gente vai conferir esse encontro que foi bacana demais as comadres aí mais uma vez reunidas então minha gente dele já eu te peço assim como está inscrito se inscreva no canal ative o sininho deixa o like minha gente vamos conferir esse bate-papo entre Nayara Azevedo Jess Lani e linda quebrada que tá top demais de olho na tela um bora pro vídeo minha gente bora conferir esse momento de Nayara Azevedo vocês não sabem aonde eu estou e como eu vim parar aqui depois eu posto o vídeo eu tô aqui no quarto da minha boca de sacola cadê vira aqui oi oi boca de sacola de milhões e milhões e milhões você conversa demais é você conversa o meu jeitinho mega de cês vocês sabem né gente deixa eu te falar ó entregar isso aqui para mim lá no aeroporto pedir para entregar para você tem até presente tem menina não fui eu comprei não tá nesse luxo também a nossa foto amiga meu deus que tudo o pessoal do galerão né o fã clube galerão que levou para mim trouxe uma para cada um ai amei gente olha que a gente tem fofura eu postar depois de vocês aqui você vai me marca que eu vou postar tudo eu vou colocar bloqueira ela quer repostar tudo calma amiga de quem ela fez foi você que fez não foi não era do celular dela então ela vai postar mulher já postei eu tô cheio de problema como é que eu tô eu tô falando cheio de problema ela não olha só chegou para ela gente hoje é o dia dos recebidos eu tô cheia de presente não tô cheia de presente carol muito obrigada gente ó tudo carol é sensação eu quero parar o dia dela hoje para resolver meu roteque tudo 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 vocês vão ver daqui a pouco agora blogueira blogueira ela cheia de recebidos intimidade é uma bosta eu tô aqui no corredor do hotel eu tô ouvindo a voz da jesse a jesse falando demais aqui aqui é aqui é aqui oi gente olha só tá ficando malado hein em plena e aí eu vou me ferro né porque senão já é muito bom mesmo é é eu fico eu acabei de molhecer vergonha ahhh 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 você fala alto demais peste ahhh oi olha todo mundo não comentaram eu tô gravando aqui maniac oi as a Netflix oi ai oi olha comoé que ela é quando me matou no coração pessoal elas ficam toda lascada m&m cinema serviço de quarto 1 1 E aí Amiga Amiga Que delícia Meu Deus ela vende de sapéus Eu vou ficar disfarçada Não, eu vou estar cheio mesmo Quatro, cinco, cinco Quatro, cinco, cinco Oi, meu Deus Oi Tem limite A município, os meus fãs não conhecem essa palavra Essa caixinha veio com esse bilhetinho Dentro dessa colinha Se eu não me engano Com esse presentinho aqui Olha isso, Brasil Pijama Com a minha cara E a cara da Lina Eu já tratei logo de vestir pra ver se servia, né Serviu, olha aí Ótimo Muito obrigada Gente Eu tenho recebido tantas Mas tantas, mas tantas perguntas Que na verdade São a mesma pergunta De vários veículos De comunicação Diferente Mídia impressa Sites Programas de TV Sites de Páginas de fofoca Enfim E a pergunta é Maiara Pra quem Pra quem você está torcendo Pra ganhar esse Big Brother E lá E lá vai a minha resposta Eu não Estão gostando do público A ponto de trazer eles Até esse lugar Até esse lugar Até esse lugar que eles estão ocupando hoje Pra mim eles já são vitoriosos Gosto muito Gosto muito dos três Simpatizo com os três Aprendi a gostar e respeitar a história de cada um E E é isso Qualquer um dos três que ganhar Eu vou ficar muito feliz Porque pra mim os três Porque pra mim os três são merecedores É isso que está no meu coração Vou fazer um comentário aqui De algo que eu não acho legal Parem De ficar Tentando queimar Um candidato ou outro Pra tentar fazer o seu Ser campeão Não é assim Não é queimando um Queimando o outro Pra você Que você vai se sobressair Você não pode só simplesmente Votar em quem você gosta Vota muito em quem você gosta Pra ganhar Não precisa queimar os outros Pessoas tem que parar com isso Isso é sujo Isso é chato Isso é feio Isso é doentio Não Não Faz isso não Você não precisa queimar Uma pessoa Pra fazer a outra se sobressair Isso é chato Tudo que você manda pro universo Volta pra você Tudo que vai tem volta E sem Falar que Estamos falando de pessoas Pessoas que tem sentimentos Famílias E se Esses comentários negativos Se Destilar ódio Destilar Palavras Sem sensatez Alguma Sobre Eles Isso Machuca Quem tá por trás da tela Machuca as famílias As pessoas que amam eles Não precisa disso gente Escolha o seu candidato E vota bastante Pra ele ganhar É o suficiente É isso ai minha gente Como nós acabamos de conferir Ela Nayara Azevedo Falou Sobre o que ela pretende Tanto em relação Quem ela quer que ganhe o Big Brother Brasil Como a gente conferiu E também Nayara Azevedo Reencontrou Linda Quebrada E Jessi Lan E ai O que você achou Comenta aqui Se você curtiu Se você não curtiu Deixa aqui nos comentários Eu me chamo Johnny Santos E até Um próximo vídeo Se inscreva no canal Ative o sininho Deixa aquele joinha Bacana Tá vendo como tem ao lado Inscreva-se no canal Ative o sininho Deixe o seu like Me siga também no Instagram O link Está logo abaixo Johnny Santos Oficial Assim estou no Instagram